A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, o que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então trinta moedas de prata. Daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura, a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o dizes. Querido irmão, querida irmã, é a experiência dolorosa que Jesus fez da traição. O sofrimento terrível de um dos seus mais queridos, um dos doze apóstolos, que trai e vende Jesus por algumas moedas de prata. Sabemos o que aconteceu depois, porque Judas se desesperou. Perdeu o rumo da própria existência ao reconhecer o mal que havia feito. Nós todos, queridos irmãos, queridas irmãs, somos chamados a nos posicionar a favor de Jesus e ao mesmo tempo chamados a estar atentos porque aquele que está de pé cuide para não cair. Por quê? Pode haver uma semente, um veneno de traição, de maldade, de rejeição dentro do coração de cada um de nós. É necessário estar muito atentos e nesta atenção vigiar, orar, para nós não cairmos na tentação e não trairmos o Senhor em quem acreditamos e no qual apostamos a nossa vida. É palavra de vida eterna.